E vou igual um louco, né? Mas enfim, caramba, o cara passou o penso aqui do meu lado, vamos vir aqui? Fala aí galera, beleza e tal aqui? Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez o vídeo episódio 5 barra 6 barra 7, não lembro, da nossa série de Minecraft Bakur E bem galera, no último vídeo a gente passou aqui o mapa Clothes, né? Então vamos pro próximo mapa, que é o mapa Sonic E caramba, nossa, ele é bem escuro também galera E galera, só pra avisar, esses mapas aqui eu nunca joguei, então mesmo antes de gravar o vídeo eu não sei como que é Eu sempre entro como se fosse uma surpresa, sabe? Mas eu não joguei ainda, então eu tento jogar sempre vídeo porque eu acho que fica mais engraçado se eu errar, né? E fica mais legal porque eu não sei o caminho e vou igual um... aí achei que eu ia cair, eu até fiquei quieto pra dar o corte, sabe? E vou igual um louco, né? Mas enfim, caramba, o cara passou o penso aqui do meu lado, vamos vir aqui Isso e... nossa senhora, esse daqui já vi que é mais complicadinho, vamos correr e... bum, pronto, pulou Caramba, velho, nossa senhora, nossa senhora, não galera, galera, quanto tempo? Quanto tempo? 41 segundos 41 segundos pra terminar o mapa Mano Mano Falou, falou Galera, como combinado, esse vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês gostaram Foi um vídeo bem simples, né? Como eu falei, eu vou tá fazendo cada vídeo, eu vou tá fazendo um Eu não quero fazer dois em vários vídeos Então cada vídeo eu vou tá fazendo um desse Então eu espero que vocês gostaram, né? Eu passei em... putz, eu acho que eu bati algum recorde do server Porque eu passei em 44 segundos no mapa Que provavelmente não era suposto eu passar nessa velocidade, né? Mas enfim, eu passei de primeira, pulei Eu espero que vocês gostaram Confira o vídeo de manhã, é bom também um vídeo bem curtinho Porque não toma muito tempo de vocês, beleza? Então confiram aí o primeiro vídeo do dia, né? Que foi um vídeo de Raiden 6 Que eu quis, tipo, fazer umas coisas... Foi de Raiden 6? Não, não foi de Raiden 6, galera O de Raiden 6 é o vídeo de amanhã O vídeo de hoje foi um vídeo de... Descobrindo mod Sim, foi um vídeo descobrindo mod Que eu quis fazer de um mod bem legal aí que eu achei De umas vacas que soltam poderes malucos, beleza? Então eu espero que vocês cliquem aí Vejam o link aí do vídeo de hoje, né? Que teve hoje E olham também os vídeos antigos de Pakur Quem não viu, beleza? Então tem uma... Eu vou criar uma playlist também Mas não hoje Eu vou esperar o décimo episódio por aí De eu criar uma playlist só de Pakur, beleza? Então eu espero que vocês gostaram Deixem um gostei Um favorito Um abraço E... Falou! Tá com ela de noite, mano Nossa, essa daqui é maluca, mano Caraca, ela vem... Olha isso Olha quanto danada na gente, velho Caraca, ela é realmente muito forte Eu acho que ela... Não sei se cola sem a vida igual Porém, tá complicado bater... Ah, não Tô batendo com ela com frango também É um animal Como você quer matar uma vaca assim Aí, ó É uma beleza Deixa eu ver minha... Meu pé tá louco aqui Calma aí, pé Calma aí Vamos voltar lá de novo onde ela tá E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...